Talvez as principais mudanças sejam em relação aos valores, né? Porque o ano passado foram quatro parcelas de 600 reais. Esse ano vai começar com as parcelas de... a média vai ser de 250 reais. Sendo que aquelas famílias onde a pessoa mora sozinha vai receber 150 reais. E aquelas mulheres, chefes de família, vão receber até 375 reais. E uma grande mudança também, comparada ao ano passado, é que apenas uma pessoa, um único integrante da família vai receber esse valor. Essas quatro parcelas. No ano passado, doutor, existiam vários grupos, né? Pessoas que são cadastradas no Bolsa Família, microempreendedores individuais também tinham direito. Pra esse ano agora, as mesmas pessoas que tinham direito em 2020, elas continuam podendo receber em 2021? Na verdade, basicamente as mesmas pessoas. Mas acabou excluindo, deixou mais claro esse ano, que, por exemplo, estagiários não poderão receber, presos num regime fechado não poderão receber, ou então beneficiários do auxílio reclusão também não poderão receber, residentes médicos também não poderão receber. O benefício tem que ficar muito claro, que ele vai atingir provavelmente cerca de 44 milhões de pessoas carentes, que estão na marginalidade atualmente, sem nenhum outro tipo de benefício do governo. ele visa basicamente atingir essa população extremamente carente, que são os trabalhadores sem carteira assinada, como você muito bem disse, assim, essas pessoas que não têm essa carteira de trabalho assinada atualmente. Aí, na próxima terça-feira, então, começa a ser pago o auxílio emergencial. É claro que, obedecendo uma escala, né, para que grupos recebam esse valor de R$ 150,00 no mínimo, a Marcelo R$ 150,00 é pouco dinheiro. Gente, para quem não tem nada, para quem está passando fome, é claro que é uma ajuda muito bem-vinda. Doutor, como é que vai funcionar esse escalonamento, hein? Quem vai receber primeiro? É importante deixar claro que não é necessário fazer um cadastro para você receber. O governo já fez todo o cruzamento de dados e, na data de hoje, você já vai poder consultar se vai ter esse direito ao benefício no site da Dataprev ou no site do auxílio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. Esse escalonamento, ele vai ser feito a partir do mês de aniversário, onde, a partir do dia 6 de abril, já vai começar a receber aquela pessoa que nasceu no mês de janeiro e assim sucessivamente até o final do mês. É importante também deixar claro que a pessoa agora vai receber apenas o depósito naquela conta social digital da Caixa. E somente a partir do mês de maio que essas pessoas poderão sacar o dinheiro. O governo fez isso visando evitar toda a aglomeração para poder tentar sacar esse dinheiro nos bancos ou qualquer outro correspondente. Doutor, agora é o seguinte. Aquela pessoa que, no ano passado, estava empregada e aí não precisava receber o auxílio emergencial. Perdeu o emprego nesse período. Como é que faz? Ela tem direito? Ela consegue se cadastrar para receber agora? Infelizmente, não. O governo vai realizar esse pagamento apenas para aquelas pessoas que já estavam cadastradas ou aqueles beneficiários do Bolsa Família. Se mudou essa situação da pessoa e atualmente ela está desempregada, ela não poderá receber. Mas, eventualmente, uma outra pessoa da família se encaixou naquelas regras do ano passado e também nessas atuais, através desse cruzamento que o governo fez agora, uma pessoa dessa família poderá receber. E se acontecer o contrário? No ano passado eu não tinha emprego, estava recebendo. Consegui um emprego agora. E aí, eu preciso me descadastrar? O próprio governo já tem esse sistema, já cruza os dados ali, as informações? E bloqueia o pagamento dessa pessoa? Perfeito. É exatamente isso que o governo fez. Para você ter uma ideia, no ano passado foram cerca de 68 milhões de pessoas que receberam esse benefício. E com esse cruzamento de dados que acabou atingindo essa pessoa, por exemplo, que esse ano já está de carteira de trabalho assinada, ela acabou sendo excluída automaticamente. A pessoa não precisa fazer nada. E tudo agora, o pagamento sempre continua pelo Caixa Tem, o aplicativo da Caixa. Exatamente. O pagamento vai ser feito para aquelas pessoas que estavam cadastradas no Cadastro Único ou que fizeram o cadastro no aplicativo do ano passado, elas vão receber dessa forma, através dessa poupança digital. E agora, os beneficiários do Bolsa Família irão receber normalmente, desde que o benefício do auxílio emergencial seja normal. E as mesmas datas também. O beneficiário do Bolsa Família vai receber nas datas que ele já vinha recebendo o benefício do Bolsa Família. Obrigado.